Ah caralho, quer vir no beat, ah ah, nota, 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 a plaga quer ser Lá no Bomberense, com status favelado, nos pecados de suevo Arrasta com meu barato, o avião já tá ligando, já tô quase gozando, espera aí Mas me liga depois que eu tô com quem tem uma caixada De porra não vai, caralho, de porra não vai, caralho Me liga depois que eu tô com quem tem uma caixada Porra no carro, porra no carro, porra no carro Porra no carro, 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 porra no